Música E é por isso que eu corro atrás de retenção Todo o mal que cometi, quero que tenha fim Proteger todos quem eu amo é minha intenção Me manterei como um rei Há muito tempo no passado, no reino das fadas, a paz foi instalada Trata do feito, marcada entre humanos e fadas Mas sempre existiu incertezas sobre sua intenção Traços humanizados de Rio Branco e Atenção Abandonei meu reino à procura do meu amigo E acabei perdendo memórias sobre quem era Mas eu fui salvo por Diane que viveu comigo E pra ela eu proclamei minha promessa mais sincera Resposta a realidade Da natureza dos humanos que revela a verdade E pelas fadas que nunca mais voarão no amanhã O ódio foi encarnizado nas raízes de Rio Branco Incapaz de manter qualquer promessa que fiz Minha preguiça viu o tempo passar sem regressão Meu pecado na alma vive em forma de cicatriz Mostrando que erros de verdade não tem retenção E é por isso que eu corro atrás de retenção Todo o mal que cometi quero que tenha fim Proteger todos quem eu amo é minha intenção Me manterei como um rei E se a minha força quer voltar Eu vou lutar até quando morrer Usarei meu poder sem evitar Se isso for pra todos proteger Eu sou o rei de mim Do meu pecado manterei cada promessa Até o fim Prova da o que criamos Você deverá passar por mim Ela é quem me chame de quem? Pelos erros cometidos fui condenado Eu tive o cêbulo da besta reino emmarcado Fui pelo urso da preguiça representado Dentro da ordem mais temida O sete pecados agora acusados Nós fomos condenados por um golpe de estado Que não somos culpados Eu faquei por muito tempo até ver O reino em que era rei completamente devastado Você se lembra do pecado que cometeu? Sua ganância o corrompiu e a floresta comprometeu Tomou a imortalidade sem se importar com quem Protegia assim tirando a vida de Erém Foi o que eu vi diante meu limitado campo de visão Mas foi ele quem te salvou da solidão Por isso agora eu vou proteger o meu povo Eu juro, nunca abandonarei ninguém de novo E é por isso que eu corro atrás de retenção Todo o mal que comete quero que tenha fim Proteger todos quem eu amo é minha intenção Me manterei como um rei King Harley King E se a minha força se esforçar Eu vou lutar até quando morrer Usarei meu poder sem hesitar E se for pra todos proteger Eu vou me redimir do meu pecado Manterei cada promessa até o fim Prova da alguém que amo você deverá passar por mim Real é game, chame de game Eu protegerei aquela que eu sempre amei E mesmo que isso custe a minha vida Por todos quem eu amo lutarem Esse é o dever de um rei Eu me sinto tão incapaz Mas manifesto o poder lutando por quem eu amo Isso pode doer em mim, mas Eu cumprirei a nossa promessa depois de setecentos anos Espeço aqueles que foram julgados Hoje eu nem se inteira depende dos sete pecados Mesmo sendo rejeitado Eu me mantenho ativo O que pensa que tá fazendo no lugar em que eu vivo Meu egoísmo é não querer ver ninguém morrer É minha obrigação, eu tenho que defender Com castifão não terei mais visto como que eu se abandonou Rei das fadas, é isso que eu sou E é por isso que eu corro atrás de redenção Todo rumo ao que cometi, quero que tenha fim Proteger todos quem eu amo é minha intenção Me manterei como um rei King Harley King King Enigma É Tão junto, meu mano Não importa o que eles digam, mas vai, eu vou buscar Enigma Contarei do que se pode alcançar É Sem Nas minhas notas, sai Yeah King Harley King É Você vai Esse é a minha força se esforçar Eu vou lutar até quando eu morrer Cozarei, não vou descer em existar Que isso for pra todos, você se eu for Me rende de mim Do meu pecado Não terei cada promessa Deu fim Não há tal, o que eu amo Você deverá passar por mim Rei das fadas, é game Já me te crente